Tem algum país que você considera, assim, que é uma referência? Sim, eu fiz um relatório para o MEC, para não dizer que eu escolhi os países para ir olhar, porque eu escolhi aqueles que eu já conhecia, porque morei, porque conheço, porque já tinha visto e tal. Falei assim, vou fazer uma seleção absolutamente estatística. São os países que têm o melhor desempenho nas provas internacionais, que são as provas do PISA, as provas do PILS e do TIMSS, que são provas que os países civilizados, desenvolvidos, fazem de compreensão leitora, matemática e ciências no quarto ano e no oitavo, que é possível, precedem o PISA e são até muito mais difíceis que o PISA. E uma prova latino-americana que a Unesca aplica aqui na América Latina. Então, quem, e até bom, porque daí você com essa prova latino-americana, você pesca o Chile. Que, bom, agora a gente não sabe se vai continuar sendo referência na América Latina, mas já foi, né? Então, na educação, pelo menos era um negócio bastante estruturado. Então, tem o Chile na América Latina, né? Aí você tem países anglo-saxões, por exemplo, como a Inglaterra, a Irlanda, países da Oceania, como a Nova Zelândia e a Austrália, o Canadá. E os Estados Unidos, ele acabou não saindo, porque ele não ficou de fora, porque o desempenho médio dos alunos dos Estados Unidos é muito baixo, né? Comparado com a OCDE toda, os Estados Unidos é baixo. É muito maior que o nosso, mas é baixo. Então, tem o Canadá, tem a Nova Zelândia, a Austrália e, obviamente, os países asiáticos. Aí você tem Hong Kong e China, né? Mas, aí o que acontece? Você faz essa seleção de países e, aí, para poder estudar as normativas, os currículos, etc., para o meu caso, por exemplo, tinha pelo menos que achar o material de governo, né? Sites governamentais com os currículos em quatro idiomas, que eram inglês, francês, espanhol e português. Aí, saiu fora a China, mas Hong Kong tinha em inglês, eu baixei todo o material. Acho que o país, acho que era Hong Kong e China. Coreia, não. Não, não, porque não tinha material em... E como a gente fez um balanço também de continente, então, acho que ficou na Ásia, ficou a... Você vê, assim, que os chineses vão muito bem no PISA, mas também não fazem o PILS e o TIMS.